Ah, que saudade, que saudade De ouvir Tua voz ao entardecer Ah, que vontade, que vontade De voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite Em trevas tornei os meus dias Ah, que saudade, que saudade De ouvir Tua voz ao entardecer Ah, que vontade, que vontade De voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite Em trevas tornei os meus dias A que vontade, que vontade De andar contigo Pelo jardim da inocência Pelo jardim da viração dos dias Pegar em tuas mãos Pegar em tuas mãos E voar pela imensidão da terra E te adorar E te adorar Ah, que vontade De dizer a ti Tudo que aprendi Nesse jardim Jardim da inocência A que vontade Ah, que vontade De andar contigo Pelo jardim Na viração dos dias Pegar em Tuas mãos E vou guardar Pela imensidão da terra E Te adorar Ah, que vontade De dizer a Ti Tudo que aprendi Nesse jardim Ah, que vontade De andar contigo Pelo jardim Na viração dos dias Pegar em Tuas mãos E vou guardar Pela imensidão da terra E Te adorar Ah, que vontade De dizer a Ti Tudo que aprendi, Senhor Nesse jardim 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 da inocência Jardim da em Tuas mãos 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 Jardim da em Tuas mãos